Olá, queridos sonhadores! Hoje vamos conhecer a Cars Land. O que tem de especial nela? Para começar, ela só está presente no Disney California Adventure. Foi inaugurada em 2012, um ano após o lançamento de Carros 2, em uma grande reforma que custou bilhões feita nesse parque e foram gastos em torno de 200 milhões na Cars Land. Nela, você encontra todos os queridos personagens de animação Carros e várias extrações para toda a família. A cidade fictícia de Radiator Springs foi inspirada nas cidades por onde a Rota 66 passa, principalmente as da Califórnia, tendo seus idealizadores realizado esse trajeto para inspiração do seu layout e design. Para sua criação, foram utilizados metal e titânio, pesando mais de 200 toneladas, que, com um trabalho de pintura impecável, conseguiram reproduzir as montanhas da Califórnia. São três atrações ao longo da avenida principal que corresponderiam à Rota 66. A primeira delas é Matters Junkyard Jamboree, destino para a família, onde sentamos em reboques que são puxados por tratores bebês e se movem de acordo com as músicas tocadas na caixa de som do mate. A segunda é Luigi's Roleckin's Rodsters, onde somos convidados por Luigi e seus primos para participar de uma festa. São veículos que se movem e giram ao som da música italiana, mas com uma tecnologia sem trilhos, a primeira do tipo no Disney California Adventures. Seguindo até o fim da Rota 66 e virando à direita, encontramos a Radiator Springs Racers, atração muito parecida com o Test Track do Epcot, mas com o tema carros. São veículos para até 6 pessoas, onde passeamos por Radiator Springs, encontramos os personagens animatrônicos do filme e vivemos aventuras como paradas bruscas, velocidade e ao final de tudo isso, uma porta é aberta e disputamos uma deliciosa corrida pelas montanhas. Não deixe de garantir sua foto ao final da aventura. Também temos duas lojas para comprarmos souvenirs do tema carros. A primeira delas é a Sarge Surplus Hut, onde encontramos blusas, chaveiros e muito mais. E a outra é a Ramones House of Body Art, inspirada na famosa loja de pintura de automóveis da animação. E os produtos desta loja seguem esse tema. Quando a fome chegar, existem algumas opções de locais para você se alimentar. Fillmore's Taste In é uma opção para quem procura algo mais saudável. Lá você encontra frutas, sucos e outras opções para quem não quer fast food. O Cozy Coe no motel é uma opção para snacks rápidos e tem o design de cinco cornes, cada um servindo um tipo de lanche, como churros, sorvete, pipoca, burrito e chili. Para quem quer parar um pouco para realizar sua refeição, tem a opção do Flo's V8 Café, onde podemos encontrar sanduíches, cachorro-quente, hambúrguer, salada, bebidas. E após a sua refeição, o banheiro se encontra ao lado desse restaurante, sendo o único nessa área do parque. O Natal em Cars Land também é super especial e recebe uma decoração inspirada no livro Mate Salve o Natal, onde os responsáveis pela área puderam ter uma ideia de como os moradores de Radiator Springs celebrariam a data. Então, vem conosco viver essa aventura junto de Relâmpago McQueen e seus amigos. Vejo vocês na Califórnia!